Cansei. Eu cansei só de pensar o que esse cidadão de Inconfidentes vai fazer. O rapaz vai pedalar, mas vai pedalar, mas vai pedalar muito. O morador de Inconfidentes já saiu nesta semana em viagem aí, ele saiu na terça-feira de Inconfidentes para uma aventura pelos países da América do Sul sobre duas rodas, viu? Corajoso é pouco, muito, mas muito corajoso. Sidney Luiz Rocha deu início a essa façanha que poderá ser uma aventura reservada a poucos. Para cumprir a meta, ele deve viajar por quase 15 mil quilômetros por um ano e três meses. Sabe como é que é o apelido da bicicleta dele, que ele mesmo apelidou? Não. Jeguinho. Meu Jeguinho. Ele disse que assim é a companheira dele. E hoje mesmo eu falei com o Sidney, ele já está ali numa cidade paulista, está na casa do irmão lá na cidade de São Paulo e depois vai percorrer outros caminhos para passar pelos países da América do Sul. Ele é ultramaratonista, já tem o costume de fazer muito exercício, de correr até 300 quilômetros. Ele já participou de provas assim na Estrada Real entre Diamantina e Paraty, no Rio de Janeiro. Um percurso de quase mil quilômetros. Esse de Diamantina até Paraty, mil quilômetros de percurso. Então ele tem condicionamento físico, mas enfrentar a cordilheira dos Andes e outras coisitas mais não vai ser fácil não. A gente vai poder acompanhar essa aventura dele através do Instagram dele, chamado aí de Ultramaratonista Underline Sidney, com I. Essa matéria é sobre esse aventureiro, a gente vai publicar daqui a pouco no terradomandu.com.br, matéria escrita pelo nosso colega jornalista José Valmey Bueno. Aí você vai poder ler todos os detalhes sobre essa aventura do Sidney. O Iratã já está pensando em comprar uma bicicleta, fazer essa adaptação aí que o Sidney fez, colocou uma carretinha ali para poder colocar barraca, alimentos, para ir puxar ao longo do caminho e poder dormir nessa barraca. E o nome da bicicleta. O nome da bicicleta dele é meu jeguinho. A minha tinha um nome, que eu vendi a minha. Qual que era o nome da sua barra? Cajubrina. Cajubrina? É. Cajubrina? É, não é a Cajimbrina não, que eu tenho que pagar direito, né? A busca Cajubrina. Que coisa, hein? Rapaz corajoso. Rapaz corajoso. Rapaz corajoso. Rapaz corajoso.